No caminho da luz Quero seguir seus passos Preço pago na cruz Perdoou meus pecados Preço pago na cruz Preço pago Preço pago na cruz Preço pago Preço pago Preço pago Pelos meus pecados Eu tava tão distante Mas fui alcançado E não tem como mais parar Sempre gorro pelo certo Vacila quem quer Só quem não pode errar Sou eu Desviando desses loss Sempre tô focado Força me de Deus Por isso não temos Sei bem quem tá do meu lado Nada é outro Que não pode ser revelado Toda falsidade Todo mal olhado Todo olho grande Já foi eliminado Toda falsidade Todo mal olhado Todo olho grande Já foi eliminado No caminho da luz Quero seguir seus passos Preço pago na cruz Perdoou meus pecados Preço pago na cruz Preço pago Preço pago Preço pago O preço pago na cruz Preço pago O preço pago Que eu diminua, que ele apareça, que tua presença cresça Quem não nega a própria carne, jamais vai entender sua grandeza E filho não prove do fruto do mundo, não se contamine com tanta impureza Nem a palavra pra ficar ligeiro, eu vim me agotar pela redondeza Eu não calo pra roles do mundo, não, não, calo pra roles do mundo Sinto teu amor profundo, só me preocupa em seguir meu rei Eu não calo pra roles do mundo, não, não, calo pra roles do mundo Sinto teu amor profundo, só me preocupa em seguir meu rei No caminho da luz, quero seguir seus passos Preço pago na cruz, perdoou mais pecados Preço pago na cruz, preço pago, preço pago O preço pago na cruz, preço pago, preço pago No caminho da luz, quero seguir seus passos Preço pago na cruz, perdoou mais pecados Preço pago na cruz, preço pago, preço pago O preço pago na cruz, preço pago, preço pago Preço pago na cruz, preço pago na cruz, preço pago, preço pago Tchau, tchau